Ficaram impactados com as gravações que surgiram de uma palestra, entrevista, reunião, não sei bem o que, do senhor André Esteves, dono do BTG Pactual, com vários colegas dele. Isso é uma gravação interessante, porque revela claramente como o chamado mercado, entre aspas, entende o povo brasileiro e a situação política atual. O senhor André Esteves, por exemplo, ele diz, para nós que temos privilégios, podemos fazer uma pequena transferência de renda para quem não teve privilégio de ter educação e acesso. Acho que isso traz enorme paz social. Ou seja, para ele, auxílio emergencial, Bolsa Família, são elementos para trazer paz social. Ele não tem uma visão de que o desenvolvimento do país passa pela distribuição de renda, de que o crescimento da economia depende de ampliar o mercado de consumo do país e, consequentemente, gerar equidade, gerar mais equilíbrio entre as diversas classes sociais. Para ele, o auxílio emergencial tem um objetivo único, fazer a paz social. Pois ele se refere, dá para ser R$ 400. R$ 400 é fácil de encarar. Não vejo problema. No ano que vem, vamos ter 1% de gasto primário. O que o mercado está estressando é com a dinâmica. O que vem depois? O que o presidente Bolsonaro acredita? Depois ele fala, o gasto primário está diminuindo em relação ao PIB. Todos os governadores anteriores aumentaram o gasto primário. Mas o ministro, que apanha todo dia, vem fazendo um trabalho muito bom. Logicamente, para o André Esteves, para o Banco Pactual, para o mercado financeiro, pouco importa que hoje a riqueza esteja cada vez mais concentrada e que mais de 20 milhões de pessoas estejam passando fome. Para ele não importa isso, porque o que lhe importa é o gasto primário. O que lhe importa é o gasto primário em relação ao PIB. E que outras palavras é saber o seguinte. Se vai sobrar dinheiro no orçamento para pagar os juros que o governo tem que pagar todo ano. R$ 300 bilhões para o mercado financeiro, para os bancos credores da dívida interna. É isso que interessa a ele. Enquanto isso, pouco importa. Vamos dar R$ 400 para ter paz social para o nosso povo. Ora, é inadmissível entender o Brasil dessa forma. Depois ele fala. A gente está sendo razoavelmente disciplinado no fiscal. Mas a dúvida é a dinâmica. Se essa dinâmica vai quebrar a nossa âncora fiscal, que é o teto. Que com todos os seus defeitos é alguma coisa que tem nos ajudado em termos de credibilidade. Ora, é evidente, o interesse desse setor é exatamente a manutenção do teto. Do teto de gastos que vem impedindo que haja, apesar de um aumento brutal de arrecadação. Brutal. Agora 15% de aumento na arrecadação federal. E, no entanto, eles querem manter o teto para impedir que se cubra, que se atenda às necessidades da população mais pobre. E, da mesma forma, para impedir que se faça investimento público no país. É evidente que, para esse tipo de gente, é interessante que a Petrobras dê cada vez mais lucro. É interessante que haja política de paridade internacional de preço, que vem aumentando brutalmente a arrecadação da Petrobras. Os lucros de 42 bilhões de reais num trimestre. E que, ao final, vão para a mão de quem? De 2 mil acionistas brasileiros e de fora do Brasil. Esse é o chamado mercado. E, para esse mercado, a concentração de renda não quer dizer nada. Para esse mercado não tem problema nenhum. E a gente está vendo aí o que a Petrobras está fazendo. Aliás, o tal mercado, que tem representantes nessa casa, não só o mercado financeiro, mas o agronegócio. Como uma liderança do chamado agronegócio, daqui da frente parlamentar, dizer que o governo, Henrique Fontana, dizer que o governo deve comprar a carne no mercado para garantir os preços. Porque, todos sabem, a China suspendeu as compras de carne do Brasil. Começou a sobrar carne. O preço da carne finalmente começou a baixar. Mas o líder do agronegócio nessa casa quer que o governo faça um estoque regulador para manter o preço alto da carne. Para impedir que milhões de brasileiros possam comprar carne. Ora, estoque regulador não é para manter preço alto. Estoque regulador é para baixar preço. Mas o agronegócio não aceita isso. Da mesma forma que os acionistas minoritários da Petrobras impõem uma política de superlucro na maior empresa estatal brasileira, criada para atender o povo brasileiro, criada para garantir combustíveis por um preço módico, eles impõem preços que são absolutamente reais e que, evidentemente, vão levar a um conflito social. Se o senhor André Esteves, que tem contato direto com o presidente do Banco Central, com o presidente da Câmara dos Deputados, que é ouvido por esses setores, se esse André Esteves tem essa visão, é evidente que é uma visão distorcida. Nós não podemos aceitar isso. Aliás, o presidente do Banco Central deveria ter compostura e estabelecer as suas políticas de regulação do mercado monetário, não a partir da opinião de certas personalidades do mercado financeiro, mas sim dos seus técnicos. E eu quero lembrar, na lei anticorrupção, inclusive está colocado isso, a manipulação de agências reguladoras, como, por exemplo, o Banco Central e interesse de determinadas empresas. E olha, o que está fazendo o Banco Central hoje, esse que tem autonomia do governo eleito, mas se é submisso ao mercado, esse Banco Central está colaborando para o aumento da dívida, está colaborando para a concentração de renda, estabelecendo juros altos, exatamente no momento de estagnação da economia. Estagnação que já chegou para os setores mais pobres da população, a chamada estagflação, onde além de conviver com o desemprego, com a paralisia dos negócios, conviver com 600 mil empresas fechadas, conviver com um novo período inflacionário, onde a estatística da inflação já ultrapassou 10%, mas quem vai no mercado sabe que é muito mais do que 10% o aumento dos preços. As pessoas sabem disso. E olha, não vai haver outra solução, se não a retirada desse governo. Esse governo que se submete ao mercado, esse governo que se submete ao agronegócio, aos setores exportadores que lucram com o dólar cada vez mais alto, esse governo é um governo de negócios. E o chefe, o negocista amor, se chama exatamente Paulo Guedes. E esse não abre mão, apesar de todas as vezes, da sua própria equipe econômica ter pedido demissão, esse não abre mão de continuar fazendo negócios, como bem denunciou o ex-presidente dessa casa, Rodrigo Maia, que mostrou claramente que existe negócio por trás dessas declarações de privatização da Petrobras. Senhores deputados e deputadas, essa casa não pode ficar inerte. A situação do Brasil é calamitosa. O povo brasileiro não suporta mais esse governo. Chegou a hora de levantar a voz. Chegou a hora de levantar a voz. Chegou a hora de levantar a voz. Chegou a hora de levantar a voz.